Amados irmãos, quando a gente vê esse cenário de essa caminhada de deserto de povo de Israel, aparece nossa vida. Como eles murmuravam, e murmuravam, e murmuravam. Hoje, o texto começa assim, partiram de Elim. Elim, que nós compartilhamos domingo passado. Lembra, antes de ele chegar a Elim, estava um lugar que se chama Mara, que a água era muito amargura, amarga. E assim que Deus ajudou, pelo seu milagre, lançando uma árvore, e a água virou doce. A água amarga transformou doce. Mas Deus é... Sua rica bênção sempre transporta na nossa vida. Deus não parou ali na Mara, mas sim, e ele estava prosseguindo um pouco mais, aí que encontrou um local chamado Elim, que tinha doze fontes das águas, e setenta palmeiras. Lembra, pessoal, que nós compartilhamos? Então vê como eles são abençoados, como Deus estava cuidando cada momento. Dificuldade tem, não é assim? Imagina, caminhando num deserto, não é fácil. Mas, no entanto, Deus sempre provendo as coisas para esse povo. Imagina, Deus que tirou esse povo do Egito. Deus fez, realmente, eles atravessarem o Mar Vermelho. E, mesmo assim, como é esse povo, esquece facilmente. Mas, Senhor, vou deixar esse povo de lado um pouco. Nosso mesmo. E a gente como que é? A gente também reclama com a frequência a Deus, não é assim? Ou a gente reclama, nossa, situação tal. Mas, hoje, essa palavra é muito importante, que é uma coisa que você ensina. E duas coisas que eu gostaria de compartilhar. Primeiro, qual é a origem, qual é, realmente, o motivo da sua reclamação? Primeiro, a gente tem que analisar qual é o motivo da nossa reclamação. Segundo, quais são seus resultados? A gente tem que saber. Então, quando tem vontade de criticar alguém, vontade de, assim, realmente você está sentindo mal, realmente tem essa angústia de murmuração, reclamações, você tem que ver qual foi o motivo. De onde surgiu isso? Qual é a sua razão? A gente tem que ver. E, às vezes, é coisa nada, é mau entendimento, às vezes. Às vezes, realmente, é coisa ridícula mesmo. Mas, essa discussão leva cada vez mais. Aí, ofende a pessoa. Uma vez que você se sente humilhada, ou pisada na sua vida, aí fica revoltada mesmo. Mas, início não era aquilo. Isso que a gente vê, né? Muitas coisas. Vê quando a gente discute casal, discute com amigos, sócios, quem que seja. No início, era coisa pequena. Talvez, mau entendimento mesmo. Que pessoa não explicou bem. Ou, você interpretou, interpretou de uma maneira errada. Não conhecia o assunto todo. Aí, você fala, e, sem querer, hum, você tirou alguns acontecimentos do passado. Aí, já matou. Aí, puxa um em outro, assim, vai, vai, e sai toda a história. E cai mesmo a lamação. E, nossa reclamação é, mais ou menos, dessa forma. Então, olha aqui. Como esse povo reclama? É, partiram de Elim. O que é isso? Partiram de Elim. Outras palavras, partiram da bênção. Não é assim? Elim é uma bênção. É, não é, pessoal. É, no deserto, dor de fonte da água, pessoal. E sombras, descansar. E, então, eles saíram. Já, já beberam bênção de Deus. Já descansaram. Sobe, graças de Deus. E deixaram lá, tem que continuar. E toda a congregação dos filhos de Israel veio para deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Edito. Isso quer dizer que o quê? Mais ou menos 45 dias, não é isso? É segundo mês, é 15 dias. Não é remoto, não. É pouco tempo. Imagina aí, em 45 dias, quantas coisas Deus fez para esse povo. 45 dias, pessoal. Aí, depois que saíram da terra do Edito, versículo 2, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, no deserto. Todo o povo estava reclamando para Moisés e Arão. Estava reclamando. Como que eles reclamaram? Versículo 3. Vamos lá? Essa é a reclamação deles. Todo mundo junto. Disseram-lhes, os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor, na terra do Edito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão a faltar, pois nos trouxeste a este deserto para matar-lhes de fome toda esta multidão. Ele está lembrando qual vida? Quando vida irá? Escravo. Aonde é Edito? Sim, eles comiam pão. Como? Como? Escravo. Sim, comia carne. Por que comia carne? Porque trabalhou. Trabalhou pesado. Quando eu cheguei ao Brasil, eu não gostava de comer feijoada. Porque feijoada é uma coisa pesada. Ainda você vê uma parte de porco, ele assim, aí fica comida exótica. Nossa. Mas quando eu ouvi a história da feijoada, isso me comoveu. Nossa. Depois até eu comecei a gostar. Por causa da história. Porque essa comida tão ridícula, humilhada, virou agora um prato principal brasileiro. Não é assim? E agora, não é só escravo, pobre que come. Agora, todo brasileiro. Tem comida que eu gosto no Brasil, né? Tipo feijoada. Não importa rico e pobre. Todo mundo pode comer feijoada ou não. Né? Segundo, pudim. Isso se chama sobremesa brasileira mesmo. Rico, pobre, não importa. Todo mundo tem pudim. E cada família fala aqui, seu pudim é melhor. Não é assim? Mas, ele está lembrando comida dos passados. Olha essa murmuração. Eles falaram aqui, por que vocês tiraram a gente? De lá, é dito. Mas quem que tirou? Não é eles que choraram, clamaram a Deus? Tira daqui. Não dá para viver mais como escravos. pesados. Seus trabalhos. E agora se fala, por que tirou? Agora a gente vai morrer de fome aqui no deserto. Ô pessoal, se Deus tirou, Deus não vai providenciar? Hã? É, não é pessoal? Já que, agora está, vocês viram clipes, né? Antes de sair, eu vou falar um pouco mal de pastor Samuel. Já que ele está bem. Antes de sair pastor Samuel, aí ele ficou quieto. Vocês sabem, né? Pastor Samuel, ele me respeita muito assim, né? Mas antes de sair da viagem, ele, ele falou assim, pastor, eu falei, né? Vamos comprar algum presente para esses pastores. Eu falei assim, comprar, vamos comprar mais castanha do Pará. Ele disse, pastor, isso aí está caro. Ô pastor, mesmo caro, mesmo melhor comprar. Tem que comprar algumas coisas. aqui é moda agora. Agora lá é moda. Castanha de Cádio, tem um monte lá, mas castanha de Pará que não tem. Vamos comprar, vamos dar para o pastor, só para o pastor. Mas pastor, não dá, muito caro aí. Eu falei, não pastor, a gente tem economia a comprar. Não, não, não dá, porque lá a gente tem que comprar comida. Como que vai fazer? Aí eu fiquei, peraí pastor, eu não posso falar 100%, mas quando meu colega, meu amigo, ele aceitou nossa viagem, eu tenho certeza que ele vai nos tratando, vai tratando nós, jovens, melhor maneira possível. Eu acho. Só que eu não posso falar que eu não sou ele. Mas eu tenho certeza. mas pastor, ele não tem nenhuma programação, não tem nada, ele nunca viazei assim. Peraí pastor Samuel, você está falando com o pastor titular. Uma igreja grande, mas ele está fazendo. Então eu confio. Como ele que está fazendo. Não, mas pastor, tem que ter algum representante, algum diácono, algum presbítero, alguém que tem que conversar com a gente. Não, pastor, calma. Ele vai fazer. Ele me mandou uma mensagem aqui, pastor, muito obrigado, não se preocupe, que eu vou conversar com o pastor Samuel, a gente vai montar o melhor roteiro possível, na hora. Então eu acredito. Afinal de contas, aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu ou aconteceu? Agora ele mandou uma mensagem para mim. Pastor, o senhor estava certo. Ele está nos tratando melhor que aqueles pastores brasileiros que foram tratados. Amém? Deus que provê, Deus que cuida da nossa vida. Se uma porta como Cântico, se uma porta fechou, deve ter, porque agora você é filho, é filho de Deus. Você sendo filha de filho de Deus, que fechou, deve ter razão. Você acha que Deus é maldoso? Agora que você quer me acreditar, então você vai dançar agora. É assim? Deus não é assim. Deus, sim, é muito difícil entender, mas Deus não é assim. Não deixa Deus como mediocridade mesmo. Não é assim nos Deus. então eles reclamaram. Por que tiram a gente daqui? E agora a gente vai morrer de fome. Sabe o que Deus falou? Deus sabia, essa reclamação não era Moisés e Arão. Essa reclamação era para quem? Para Deus. Pessoal, toma cuidado. Quando a gente reclama a igreja, quando reclama pastor, quando reclama, mais fundo no fundo, você sem querer está reclamando a quem? Deus, pessoal. Ai que Deus que intervê, versículo 4. Eles reclamam, não é que Moisés que Arão que responde, Deus que responde. Versículo 4, todos juntos. Então, disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover do seu pão. Eu vou fazer chover. Sabe chover? Chuva. Só que essa chuva é feita de o quê? Pão. Já você apanhou chuva de pão? Deus falou assim, eu vou fazer cair pão como chuva. Imagina. Vai cair pão mesmo. Deus falou assim, Eis que vos farei chover do seu pão. Continua. E povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não. O que é isso? Só que vocês têm que pegar esse pão cada dia. Uma porção exata. Mas eu vou deixar isso como se fosse prova. Que realmente vocês me obedeceram ou não. Eles obedeceram ou não? Não. Eles pegavam mais. Não pegavam só uma porção do dia. Tem cara que pegou mais, depois estragou tudo. E fedia. Estragava. Isso mostra o quê? Motivação. Daí você reclamação. Vem da descrença, na verdade. Descrença. Olha. Versículo. Vamos lá. Versículo 20. Estou de mesmo texto. 20. Dá para ver? Vamos ajudar. Tariu. Vamos lá. Todo mundo junto. Todo mundo junto. 20. Já. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Alguns deixaram do Maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos. Cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Deus sabia que eles... Porque essa descrença gera desobediência. Deus sabia que, tá, agora eu vou fazer chover esse pão. Só que essa maná, vocês têm que colher cada dia, cada porção. Mas Deus sabia. Eu vou ver que vocês realmente vão cumprir, obedecer essa lei ou não. Deus sabia que eles não iam obedecer. Tem pessoa que saia do sábado para pegar. Que sábado não pode. Só a sexta dia podia pegar dobro. Não é assim? Para não pegar no sábado. Mas a pessoa pegava mais. E tem pessoa que saia. Versículo 27. Vamos lá, 27. Todo mundo junto. Ao sétimo dia, saíram alguns do povo para colher. Porém, não acharam. Porque sábado não tem. Sábado tem que comer do dia anterior. Sábado tem que descansar. Tem que respeitar o Senhor. Deus é fiel. Versículo 28. Vamos lá, todo mundo junto. Então diz o Senhor a Moisés. Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Então, a gente entendeu. O que aqui está mostrando? Qual é o nosso motivo de reclamação? Motivo vem da nossa descrença. E descrença gera desobediência. Na verdade, a gente está reclamando, porque você não está acreditando. Quando você não acredita no que acontece, você começa a contrariar a palavra de Deus, que resulta a desobediência. E o que vai ser agora resultado, então? Irmãos, é a mesma coisa. A testemunha diz, Cristo nos ensinou claramente. É boa árvore que gera, frutifica bons frutos. É, não é, pessoal? Você quer, você faz conta que você tem árvore de maçã, laranja, ou o que que seja, árvore que tem que ser boa. Não é assim? Aí que resulta. A fruta, na verdade, é uma coisa, a consequência. Se você cuida bem a árvore, então, essa árvore vai gerar, frutificar bons frutos. Mesma coisa, irmãos, na verdade, aqui tem um grande mistério de bênção de Deus. O que que é? Muitos cristãos buscam a bênção de Deus. Mas é pelo contrário. A gente, se a gente, recebendo palavras de Deus, esperando, confiando sua palavra, então, essa bênção vai ser frutificada naturalmente, automaticamente. Amém? Amém? Por quê? Porque você é filha de Deus. Porque você é filho de Deus. Você acha que Deus vai deixar passar fome em filhos de Deus? Você acha que Deus vai deixar sua humilhação? Só que o problema é que a nossa árvore, nossa vida, está desnutrida, de desconfiança, descrença. Isso é fácil para ver, olhando a nossa boca, que é sair reclamações. Reclamações. Por quê? Por que o casal briga? Por quê? Tem muitos motivos, né? Mas quando você vê, existe um princípio. Porque está criticando alguém. Essa pessoa deve estar feita alguma coisa errada. Mas tudo começa quando você começar a murmurar. Murmurar. Então, tem que ver, porque essa murmuração só cria o quê? Esse relacionamento? Desconfiante. Não é assim? Aí que vai. Que tipo de fruto vai frutificar? Podre? Raiva? Desconfiança? Ira? Pexame? Humilhação? Então, hoje a palavra mostra claramente. Quando esse povo saiu do Elen, o quê? Saiu do local abençoado. Local que já Deus abençoou. E agora tem que continuar a vida. E Deus vai abençoar. Passou fome. Então, a gente tem que rugar. Pessoal, quando você está difícil, tem que falar. Deus, estou difícil. Não é assim que ora? Você está doente. Você tem que orar para Deus. Deus, eu estou doendo muito aqui. Aí você tem que falar. Deus, deve ter um ensinamento por causa disso. Então, me ajude para eu aprender com essa dificuldade. Mas, Senhor, ao mesmo tempo, me dá força para eu aguentar e passar. Amém? Mas, se a gente faz isso, como que a gente ora? É, tira isso. Tira isso, Senhor, de mim. Não é assim. Por quê? Deus sabe o que a gente vai fazer. Pessoal, eu oro sempre assim. Deus que conhece a gente mais do que a gente. É, não é? É, não é? Milena, eu vou perguntar. Quem que conhece mais, Milena? Você e sua mãe? Sua mãe. Mesmo que você não quer acreditar em sua mãe. Por enquanto. É, não é? Conhece. Sua mãe sabe o que você gosta, o que você não gosta. O que você deveria fazer? Deus sabe ou não sabe? Está a nossa vida. Então, irmãos. Se Deus que conhece a nossa vida, Ele sabe o que a gente precisa. Deus cuida de nós. Hoje o título é o cuidado de Deus. Deus não somente nos salvou, mas Ele nos cuida. Ele nos guarda. Só que, então, vamos refletir hoje com essa palavra. César, Kelly, todo mundo aqui. Será que realmente na minha vida eu estou falando alguma murmuração, crítica? Você tem que ver. De manhã também eu falei um pouco, né? A gente tem que ter convicção, não é assim? Mas se uma esposa tem uma crítica, tem uma murmuração do marido, fundo no fundo você não está acreditando nele. Ou, na verdade, você não está acreditando Deus que fará. Há alguma coisa para essa vida. Não é assim? Fundo no fundo a gente não está acreditando Deus, pessoal. Como que Deus vai trabalhar? Então, irmãos, quando a gente tem murmuração, quando a gente tem isso, a gente tem que olhar sua própria vida. Ah, eu estou perdendo essa crença. Eu estou desconfiando a Deus. Isso que a gente tem que arrepender. Porque você está condenando os cuidados de Deus a mim. Isso é um grande pecado, pessoal. É, não é? É, não é? Deus que cuida de mim. Canta numa beleza. Deus cuida de mim. Na vida prática, a gente reclama. Claro, a gente não. A gente fala, eu nunca reclamei, eu reclamei para ele. Mas não. Deus fala, não, você reclamou para mim. Não, Deus, de jeito nenhum eu reclamei para o César. Senhor. Não, Deus fala, não, não, não. Você está me reclamando para mim. Amém? Para que eu não falar amém? Domingos, amém? Amém. Marcelo, amém? Amém. Tá? Você quer bons frutos? Eu fiz uma pergunta, pessoal. Você quer bons frutos? Então, primeiro tem que ser o quê? Eu quero ser boa árvore, Senhor. Amém. Ah, e bons frutos vão frutificar? Sempre. Cada estação. Então, esse boa árvore é o quê? Aquele que confia a promessa de Deus. Aquele que busca. Sem difícil. Mas aquele que suporta as dores, sofrimento. Esperando com toda a seriedade e intervenção de Deus na sua vida. Amém? Aí a gente vai. Aí Deus se entrega a maná caindo do céu e manada de cordona... Esquece a palavra, cordona. Como que eu falo? Metiraguim? É cordon? Cordonas. Cordonas, tá? Que realmente esse povo comia mesmo. Aí eu lembro em minha vida e a nossa vida. Porque a gente tem essa murmuração na nossa boca. Porque ainda eu não sou boa árvore. Então, Senhor, me ajude para que, primeiramente, eu tenho que cuidar essa árvore. Amém? Vamos orar nesse momento. Reflete um pouco. Uns dois, três minutos. Há alguma coisa que você está murmurando ou criticando. Então, pede perdão. Porque você está não acreditando em Deus. E Deus vai falar, fundo no fundo, você está reclamando para mim. E resultado? Se você quer bons resultados, já que você é filho e é filho de Deus. Você tem que ser boa árvore. Então, frutos vão frutificar automaticamente. Naturalmente. Oremos.